O HackTec será realizado nos dias 26 e 27 de maio no Auditório e Centro de Convivência da UTF-BR 2 Vizinhos. O evento busca soluções inovadoras para a qualidade e rastreabilidade do trigo. Este ano, 14 equipes da graduação e pós-graduação se inscreveram. O HackTec é um hackathon, que é um evento que tem como objetivo, durante dois dias, desenvolver uma metodologia para que os alunos cheguem a uma solução para um problema. É um problema real, um problema aqui na nossa região, e durante a metodologia eles vão conseguir chegar num protótipo, um aplicativo, algum tipo de possibilidade de produto para estar resolvendo essa solução. O evento é realizado em parceria com o SEBRAE, responsável pela metodologia e desenvolvimento para que os alunos alcancem a proposta, e com a associação empresarial de dois vizinhos, responsável pelo tema voltado ao trigo. Ao final, as equipes melhores colocadas recebem premiações em dinheiro. Os três primeiros colocados serão R$ 3.000,00 dividido entre os três grupos. O primeiro grupo vai ganhar R$ 1.500,00, o segundo e terceiro grupo um pouquinho menos, mas dêem uma boa premiação.